O Hamilton já se está a queixar do equilíbrio do carro. Foi o Charles Leclerc. Ai, fui na curva 14. Ai meu Deus, óbvio, desculpa, está realmente... Isto aconteceu ano passado também, que eu lembro-me. Só que eu nunca conseguia filmar. O Vettel parou na garagem na McLaren. Vettel na McLaren em 2020. Quando é que terminou o contrato do ano? Em 2023? Não importa, Vettel na McLaren. Sim, seria o meu maior sonho. O resultado é em terceiro. Como? Sainz acabou de perder a frente. Aonde? A minha onde? Na bancada Sages, na curva 14. Eu não estava lá para ver, porque... Ai, o Charles Leclerc está zangado, porque ele fez na... Mais uma vez na curva 14. Fez assim, ei... Não sei a quem é que estava à frente. Mas pronto, ele queria lançar uma volta. Olha que esperasse. Tirava a bolheta. Ok, últimos 30 segundos do primeiro treino livre e... Nem sei o que dizer. Mas é apenas o último. Que choque. Eu acabaste de acordar. Tu me estiveste atento à sessão de treinos. Estão a ver as tampas de esgoto. Como o ano passado. Adoro. The most beautiful country in the world. Meixoelheira. 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 Não sei bem onde é que é o sentido isto. É por ti, mal. Mal. Circuito lindo. Duas zonas de RS. Três dos setores. Olhem a elevação. Eu podia fazer o trabalho deles. O Bottas está sempre à frente nos treinos livres. Portanto, eu... P1 para o Bottas. Não amanhã. Hoje. Só hoje. Hoje e amanhã de manhã. Na qualificação não quero o Bottas. À frente. Estão com medo. Devem estar com medo doendo. Poderão os da Alpine estar a melhor que a McLaren? Ah, eu adoro o engenheiro do Schumacher. Slow the car. Slow the car, amigo. Há um dia que nós não vamos ter um Mazespina. Foi assim uma sessão de treinos. Assim mais... Uma chatita. Schumacher com a melhor volta no terceiro treino livre. Orgulho. Claro que ainda são meio dia e sete, não é? Virtual safety car. Não sei porquê. Algum teste? Desbiná-la para o químico. Coisa básica. Já que ainda não tivemos nenhum, não é? Vou ter que parar agora. De ver. Ir almoçar. Espero que não aconteça nada. Aposto que vai agora acontecer alguma coisa. nestes últimos 30 minutos, quando eu não me vou ver. Vettelzinho. Era o teu colega de equipa. Tem calma. Limites de pista vão estragar isto tudo. Vettel para quarto. Norris P1. Ainda vai ganhar a pole. Esconderam o jogo. Kimi. Kimi saltou para décimo primeira. Nikita na curva 14. Apanhou o trânsito. Olha que pena. Fica em 20º. E melhorou o tempo. Tensão. George Russell para... Décimo segundo. Muito bem. Vai passar. Vai passar ao Q2. Xumaca décimo nono. Ai, o Ricardo está em... Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, eu acho que o Ricardo vai ficar na Q1. Ai, Jesus. Bisu. Quanto tu estás? Estás nervoso também? Ai. Eu ouvi nós ir no Q3. É grande surpresa. Não me digam. Ah. Bolas quase. Seguiu o Sainz. Kimi décimo quinto. Sainz. Seis, toquei. Ah, o Russell não passa. Décimo primeiro. Vê, até ele não quer três. Está tendo trânsito. Pense que estão na fila para ir comprar pão. Calma. Um de cada vias. Há tempo para tudo. E há espaço para todos. Não. A few moments later. Está muito mais bonito do que o ano passado. Ah, foi muito que linda. Olha o Sainz a passar o Pérez, olha. Já está? Já está. E o Pérez não? Não, é o Lando é. Vai passar o Pérez. É esta curva, tia. Oh. Anda, Lando. Olha a roda, olha a roda. Olha, olha, olha. Oh, não, 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 não. Não, não, não. Quem é? É o Kimi. É o Kimi. Não, mas ele traz qualquer coisa. Não deve ser do outro lado. É a asa, é a asa. É a asa dele, é a asa dele. Ah, não, não, não. Ah, ele está em segundo. Não, não, não. Calma, calma, calma. Calma. É por causa dos pneus. Ele tem melhores pneus. Não. Não foi. Não foi. Não foi, Hamilton. Não foi. Não foi. Aquilo é o Tsunami. Mas é que ele também não fez nada depois. Tsunoda. Tsunami. É Tsunami. Agora vamos ver qual é o ritmo do Hamilton. Olha, uma boa paragem para a Ferrari. Não, e um ajuste de asa. Ai, que assustou. Oh, era mais um danoninho. Anda, 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 anda. Anda, anda, anda. Os dois, anda. Cuidado. Isso, 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 isso. Também tinha os pneus. Isso, 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 isso. Olha, ele cheia de medo. Ele está dando de botas, Paz. Ele deve ser da haletónica. Ele não vê. Olha o tempo que ele perde. Ele não deve saber o que é uma bandeira azul. Até o João Milton já vai passar. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Vai, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Aproveita. Aproveita, boa. O Latifi também fez erro. Boa. Lindo. E o Vettelina passou o stroll. Muito bem. Bah, conseguiu. Oh, não. A volta foi eliminada. Não. Não. Passou os limites. Passou os limites de pesta na curva 14. Passou os. Mas quem? Ele. Sim, pô, 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 pô.